O Corinthians deu a saída, tentou uma primeira esticada, não deu certo, o Internacional agora vai para o ataque, primeiro lance ofensivo do Inter, o lateral cobrado, o Fábio Santos no corte, chegou ali o Bustos, a bola dentro da grande área do Alemão! Gol! Alemão! Gol do Internacional! Gustavo fez a cobrança, subiu o Gil! Gol! Chegou no Gustavo, se enroscou um pouquinho com a bola, tenta se livrar da marcação do René, brigou o Vitão com o Juliano, pode ter havido um choque, o jogo segue, o Corinthians está com ela, Roger Guedes bateu para o gol, pegou, largou o goleiro! E Yuri Alberto para o gol! E Yuri Alberto, gol do Corinthians! Pintar chute direto para o gol? Sim! E o goleiro vai buscar! Fausto ficou apertado, perdeu a bola, lá vem o Internacional, olha que boa chegada do Maurício! Ela bate caprichosa na trave, chute do Depena e ela passa com perigo! Quase deu para o Internacional, nessa tomada de bola aí do Johnny, até o chute na trave do Maurício, e o rebote do Depena bateu para fora! Quer levar vantagem, mas de repente vai que um contra-ataque! Chegou a bola do Yuri, bolão do Yuri para o Gustavo, limpou para a canhota, rolou para o Roger, ficou na cara do gol e perdeu! Zero para o Fortaleza, em Fortaleza, grande resultado o Botafogo vai obtendo! Internacional chega, Alain Patrick, Wanderson, Gingo no cruzamento, Gil no meio do caminho, pegou! Patrick com o Gabriel! Outra vez o Gabriel! René! Bateu para o gol! E que gol bonito e lindo do Alain Patrick! E Denilson, agora quem está na base do contra-ataque é o Internacional, Pedro Henrique dispara pela direita, alemão pela esquerda, a bola foi para o alemão, trouxe por dentro, bateu para o gol, desvia o capricho! O que tem de gente na frente do Cássio na linha de pequena área do Corinthians? Partiu o Alain, jogou para a cabeçada do Pedro Henrique! O Corinthians arranca, Matheus Vital, deu uma demoradinha, quase perdeu a bola, mas arrumou bem, deu redondinha para o Yuri, entrou na área, bateu para fora! E aí, gente boa, curtiu o vídeo? Lá no GE.globo você tem os melhores momentos completinhos desse e de todos os outros jogos. Se quiser curtir outros vídeos aqui do canal do GE, é só clicar aqui ou aqui. E não esquece de assinar o canal, marcar a sinetinha para receber os alertas, comentar, compartilhar, enfim, aquelas coisas que você já sabe fazer. Obrigado! E aí, gente boa!